E aí pessoal do Youtube, tudo de boa? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática Gamer Tamo com o 48º episódio do Detonado por Strength Build de Dark Souls 2 Jogando com o nosso querido amado e idolatrado, salve salve Bui-ui, ae bui-ui, bigodudo safado, de boa, de boa E é o seguinte, vamos voltar um pouquinho pra Majula porque eu percebi que para pegar a espada esplêndida de fumaça Eu vou precisar de 30 de destreza pra poder empunhá-la Logo vou começar a roupar destreza, já deixei em 24 e depois a gente continua upando aí Dei uma gastada nas almas pra qualquer coisa, se eu vir a perder, se eu vier a perder, não vou perder muito Só tem 14 mil que sobrou ali, e aí fica mais de boa, fica mais naturalidade, tá bom? Torre das Brumas, a quinta fogueira No último episódio nós pegamos a coroa do antigo Rei de Ferro A qual já vou retirar porque o power-up dela pouco nos interessa, ou nada nos interessa E vamos lá, entrar nas memórias do Old Iron King logo E parar de frescura, beleza? Bora então, vamos junto aí Nessas memórias eu tenho a opção clara e óbvia de sumonar dois NPCs Que são os mesmos daquela outra parte opcional lá É o Aidell e o Lohr e Vontade de Aça, mas eu não vou sumonar nenhum deles Porque eu acho que sumonando-os, os inimigos ficam muito mais difíceis e mais demorados de matar E não acho interessante, não Não acho interessante Nesse caso, sumoná-los Chega aí, vai ter um monte desses Cavaleiros Aloni Esse esquema é sempre o mesmo Defender a primeira E dar uns dois ataques O que seria melhor eu fazer aqui? Seria bom eu atrair aquele ali do fundo, né? Aproveitar que tá de Flash Isso aí vai facilitar bastante Dano de 900 Maravilha Mas já vou tentar chamar aquele lá do fundão O chefão deles Não chega? Nossa, não chega Muito longe Quem mais dá pra eu chamar? Esse aqui ó Só esperar Dar na cara Armadurinha de Cavaleiro Aloni Beleza E tem outro Só na malandragem Pode vir Pode vir que tem chumbo grosso Toma O elmo também Ou eu já posso vir pra cá Todas essas salamandrinhas Dá pra matar de boa Cinco pedras suaves Preciso ir lá no ninho Trocar em Treze filhas humanos Um tempero de cético E tem um item Num corpo Três madrinhas Enferrujadas Legal Legal Pra caramba Nossa Dá nem graça Mais uma arma de fogo Será que dá uma One hit kill Naquele outro ali? Também? Vamos ver O desgraça O desgraça Valeu quase morrendo aí Sangrando ainda Chega aí bichão Tomar só uma Só hein Puta Quase uma hit kill Faltou um pouquinho Faltou um de HP pra matar ele Tá beleza Tudo bem Não vou matar outra salamandra Porque só vai perder tempo Vamos seguindo Vamos seguindo reto aí Tomar cuidado com A durabilidade da arma Principalmente nessa parte Porque quando a gente der qualquer ataque Que pegue nesse chão aí Vai estragar a durabilidade da arma Portanto é bom Trazê-los mais pra cá Se bem que eu tô achando Que não é por causa do chão É por causa da armadura Dos cavaleiros mesmo Vamos fazer um teste E esse aí vai vir no arco mesmo Palhaçada hein De boa De boa Tá lá no fundo Enchendo o saco Dá pra matar só uma flecha Aí Na moral Três pozinhos de reparação Veio bastante bem a calhar Cinco janel da vida radiante E vou dar Uma leve explorada aqui embaixo Porque eu acho que vai ter coisa boa Você mesmo Cara de arco alô Safado Tchau calanguinho Olha o díodo vermelho quebrado Nem sabia que ele dropava isso aí Mas tá bem Tá beleza Melhor ainda Hum Já enxerguei o item Acho que é o único item Que tem Aqui embaixo Hum Twinblade Mais sete Ajudou bastante Pra cá Eu acho que não tem nada Pra cá Nada Nada Pra cá Nada Também Então o que me resta É ir pro chefão da área Vocês vão ver Que que é um chefe da hora Se você quiser ver o vídeo De eu derrotando esse próximo chefão Sem tomar nenhum dano E fazendo de fazer Fazendo com que ele pratique O suicídio O Araquiri Aquele O famoso suicídio dos samurais Acesse o vídeo Que eu vou deixar na descrição Beleza Agora eu vou me concentrar Pra tentar matar o safado aí Pode vir mano Nem precisa de muito preparo Na raça mesmo Vou tentar nem usar escudo Hein pessoal Vamos ver se eu lembro Como é que esquiva a dele Boa Boa Bela Ah não Esse é o ataque mais strong Que ele tem Ele muda o tempo Desse ataque Deu dar Concentração Concentração Pode nem piscar nessa batalha Tá me recuperar Senão eu vou morrer Olha só Agora já Chutou o balde Boa 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 Puta Me pegou Nessa Malditinho Pode vir mano Que chumbo grosso E é menos um chefão de Dark Souls 2 Olha como ele morreu Vixe Sarralone derrotado Por Boi Aí sim Pra frente dele Encontramos o trono E A última beira da fornalha Ótimo Ótimo Muito ótimo O que que vamos fazer com esta beira da fornalha Chegar aqui Dar uma descansada primeiro Recuperar o HP Ninguém é de ferro E vamos usar a última beira da fornalha No último ídolo cinzento Para que possamos adquirir A verdadeira Alma de Nadalha Juntamos 12 fragmentos Da mesma Olha aí Olha aí Olha aí Ah garoto Alma de Nadalha Nove das Cinzas Tá bom Legal Nadalha Nadalha não existe mais Verdadeira Alma de Nadalha adquirida Aí em vez daqueles 12 fragmentos Sobre essa Alma aí Quem quiser ler É só ler Vamos lá É Com essa Alma de Nadalha Dá para eu trocar essa Alma Ou por uma piromancia muito boa Ou por um Sino dos Gritos É Eu não sei o que que eu vou fazer Aí Depois eu vejo o que que eu faço com essa Alma aí Seria melhor até eu estourá-la Ou pegar a piromancia Assim não vai valer a pena Legal pegar a piromancia Eu acho no nosso caso Ah Eu já peguei a espada lá Se não me engano Vou pegar a espada esplendida de fumaça Agora sim Vamos pegar a espada mais overpowered de todas Da Strength Build Demais PvP O pessoal Tá usando muito essa espada aí Pela ação lascada E aí Hey Ornifex Tudo bem? Vamos pegar só ela Sino dos Gritos é esse aí Eu troco pela Alma de Nadalha O carro tem que pegar Como é que eu já dou uma olhada melhor na arma Morram Essa aqui eu vou precisar de 30 de destreza pra usar essa arma aí Vamos ver Vamos ver A grande recompensa dessa DLC No final É a arma do Cavaleiro de Fumaça Deixa eu ver Deixa eu ver ela Já vim com escala S em força Pra vocês terem uma ideia Não tem nada opado não Vou começar o processo de queima das almas agora Hmm... Tem a arma do demônio da fornalha Acho que eu não vou querer aquela espada não Depois eu mostro aquela espada também Acho que não precisa Ser alone Não vou querer aquela espada dele também Não Alma de grande herói Essas almas aí Alma de herói Usar todos Pra isso que eu tava guardando essas almas Pro momento de emergência Que eu preciso upar bastante Com a tributa E eu não tava esperando isso aí Na realidade Eu não lembrava que precisava de tudo isso de destreza Então Bora lá No final acabou tendo Até que uma boa cause Só mais duas E... Já era Agora deixa eu ver Quanto que vai dar pra deixar a nossa destreza Trinta Só até trinta, tá bom Guardar um pouco De almas Deixando em trinta já dá pra usar Tá Aí já ficou com 307 mais 225, hein De ataque Aí eu vou precisar dar uma farmadinha No ospetrificado de dragão Lá naquele esqueminha de farm Do... Do Crown of Sunken King Aí no próximo episódio Já apareço com a lupada No máximo Beleza? Não vou demorar nem um pouquinho Pra fazer isso aí offline E aí vou aparecer com ela no máximo Já Com ataque máximo E a gente já vai pra próxima DLC Que é a... Crown of the Ivory King Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou Dê um joinha Dê um favorito Deixa um comentário bonito E se inscreva no canal Se ainda não é inscrito Próximo vídeo Já troco de armadura Troco de tudo, né? Tudo novo Beleza? Abraço Falou Tchau